Na terceira sessão ordinária de 2020, os vereadores de Rio Preto analisaram e aprovaram quatro projetos. Outros dois vetos do Executivo foram votados, um rejeitado e um mantido. Os projetos são os seguintes. Em regime de urgência, o projeto de lei abre crédito adicional especial no valor de R$ 5.788.000,00 para que seja destinada merenda escolar a fim de cumprir adequações exigidas pelo Fundo Nacional de Educação. Também urgência do Executivo, que reorganiza a estrutura administrativa da Secretaria de Agricultura para implantação do Serviço de Inspeção Municipal. De Fábio Marcondes, em segunda discussão, destina 10% do valor arrecadado, com multas de trânsito, para a Guarda Municipal, a fim de ampliar os investimentos na corporação. De Renato Pupo, em primeira votação, proíbe incentivos fiscais a empresas que tenham condenação em atos de corrupção ou improbidade administrativa. Dois projetos tiveram a votação adiada. São os seguintes. De Zé da Academia, que retoma os efeitos da lei que obriga o poder público a utilizar a grafia completa São José do Rio Preto e a divulgar gastos com anúncios publicitários. E de G. Andornelas, que estabelece procedimentos a serem adotados pelas empresas que comercializam veículos usados. Como informar de maneira clara todas as informações sobre o veículo, com preço final e juros. Já os vetos analisados são os seguintes. Do executivo ao projeto de Anderson Branco, que estende de 15 para 17 anos a vida útil de peruas e vans utilizadas no transporte escolar. Esse veto foi mantido. Já o veto rejeitado é ao projeto de G. Andornelas, que institui o programa de parcelamento de multas de trânsito. Em decorrência do carnaval, a quarta sessão ordinária de 2020 foi convocada para a próxima quinta-feira, dia 27 de fevereiro, às 5 horas da tarde. Legenda Adriana Zanotto